Deu meia noite, o galo cantou, galo cantou e a catacumba se abrião Deu meia noite, o galo cantou, galo cantou e a catacumba se abrião Quem era ela, sentada em cima de uma tumba Era o Exu Mulher, Exu Mulher, rainha da Calunga Quem era ela, sentada em cima de uma tumba Era o Exu Mulher, Exu Mulher, rainha da Calunga Deu meia noite, o galo cantou, galo cantou e a catacumba se abrião Deu meia noite, o galo cantou, galo cantou e a catacumba se abrião Quem era ela, sentada em cima de uma tumba Era o Exu Mulher, Exu Mulher, rainha da Calunga Quem era ela, sentada em cima de uma tumba Era o Exu Mulher, Exu Mulher, rainha da Calunga Era o Exu Mulher, rainha da Calunga Era o Exu Mulher, rainha da Calunga